Essa receita aqui é especial para o teu fim de ano. Ela combina com o verão, combina com o calor. É o tambaqui preparado na Parija, na brasa. É isso mesmo. Eu sou o Antônio Martini e esse é o canal Parija Rock. Vamos dale! O Fogo Une! É isso aí, meu amigo. Estamos aqui de novo. E hoje com um peixinho. É isso aí. Hoje temos tambaqui. Esse peixe aqui é o seguinte, cara. É de origem amazônica, dos rios da Amazônia. Mas hoje também já tem criação dele em tanques, em cativeiro, enfim, açude e por aí vai. Então já está espalhado pelo Brasil inteiro. E é um peixe muito gostoso, saboroso, tá? O sabor dele não é muito marcante. Então ele aceita os temperos muito bem. É, cara, um baita peixe para fazer na brasa, ali na Parija. E é o que a gente vai fazer hoje. Os ingredientes que nós vamos usar aqui, ó. Sal, alho, cebolinha verde picada e azeite de oliva. A gente ainda vai usar depois lá na brasa um pouquinho de manteiga. E claro, o nosso peixe. Então vamos começar. Vou fazer uns cortes aqui na parte da pele dele. Ele está com escama, tá? Não tem problema nenhum. A gente não vai comer a pele dele, né? A gente vai... Inclusive a escama vai proteger ele do fogo lá na hora da brasa. Então isso aí faz parte do preparo. Eu vou colocar ele dentro de um recipiente para a gente agora passar para o tempero dele agora, tá? Vou colocar aqui o azeite. Bem generoso. Vamos virar aqui. Passar do outro lado também. Vou colocar sal. Para os dois lados. Vamos colocar alho picado. Estou usando aqui cinco dentes de alho. Cebolinha verde picada também. Colocar por aqui. Dos dois lados. Bueno. E agora vou deixar esse tempero aqui agindo durante mais ou menos umas três horas. E aí depois a gente vai retomar o trabalho. Muito bem. Passadas as três horas. Aí está o nosso peixe. O nosso tambaqui devidamente temperado. E eu vou utilizar uma outra grelha, tá? Essa grelha de sanduíche. Porque o peixe ele tem a carne muito frágil. E aí se a gente colocar ele direto na grelha, a gente corre risco de deixar ele em pedaço. Então vamos cuidar do nosso peixe. Vamos usar uma outra grelha, tá? Aí. Aí está ele. Aí está ele. Brasa de sete segundos, oito segundos no máximo. Vamos colocar o nosso peixe lá. Bom, meu querido. Tu quer receber receita exclusiva e umas dicas top também? Faz o seguinte. Cadastra na newsletter aqui do Parijarroque. Não tem spam, fica tranquilo. E outra coisa. Curte o vídeo, meu. Faz essa preza aí. Ajuda a gente. Valeu! Quinze minutos depois, vamos virar o peixe. Olha aí como é que está por baixo aí, ó. Vamos para o outro lado. Tá na hora de tirar, ó. Olha só que bonitasse ficou. Olha isso, cara. Mais do que na hora. Soltamos ele. Olha como ficou soltinha aqui a carne, ó. Olha aí. Lá ficou a pele dele. Aqui temos carne. Carnezinha macia, suculenta, tá? No ponto. Tá? Um aroma aqui. Delícia, meu. Vamos experimentar. Espetacular. E aí tu viu que eu fiz aqui uma bananinha, ó. Cara, combina muito. Tá? Com o peixe. É correr para o abraço. Fácil de fazer. E muito gostoso. É isso aí, Tchê. Por aqui nós seguimos desvendando os segredos do fogo. Vamos para a próxima. E a música que eu vou te indicar hoje, qual é? Para mim, né? Na minha humilde opinião, a melhor música do primeiro álbum do Van Halen. Eu não estou falando de amor. Clica aí. Clica no link e dá uma olhada. Coisa boa. Tchau. Tchau.